Daria um time de futebol Dos 22 pilotos que estão no grid da Fórmula 1, 11 já passaram pela GP2 E a briga desse ano com Hamilton e Rosberg, que são campeões da GP2 Eu acho que só comprova que a categoria realmente é um grande passo para quem está querendo chegar na Fórmula 1 O brasileiro Felipe Nasser é hoje o segundo colocado na temporada da GP2 Na Áustria venceu uma das duas corridas da etapa Ele já havia vencido também em Mônaco quando conquistou a primeira vitória na carreira É mais ânimo para quem é piloto de teste na Fórmula 1 e disputa o título na GP2 A gente tem pilotos da Ferrari, da McLaren e eu representando a Williams Então as equipes de Fórmula 1 consideram a GP2 como uma categoria de aprendizado E ao mesmo tempo você está dividindo muitas informações com essas equipes Então tudo isso vai acontecer Como piloto de teste da Williams, Nasser além de colaborar no ajuste do carro Tem direito a guiar 8 vezes nos treinos livres E fica no banco de reserva caso Felipe Massa ou Valtteri Bottas não possam correr E como titular da Carlin quer novas bandeiradas na linha de chegada Tchau! 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 Tchau!